Uma pergunta que é sempre muito curiosa dentro da biologia, não só para quem está estudando para o Enem, para o vestibular, é saber de onde é que veio a vida. É o mistério, de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai. São os mistérios que fazem parte da nossa vida. Hoje, a gente vai estudar, no início dessa parte sobre a origem da vida, nesse primeiro vídeo dessa série, a gente vai estudar a diferença entre abiogênese e biogênese. Como você sabe, abio, esse prefixo a, significa negação. Então, havia uma corrente muito antiga, desde a época de Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, que acreditava que a vida na Terra surgia a partir da matéria bruta. Só que, para surgir da matéria bruta, essa vida tinha que ter um princípio vital, uma força vital, alguma coisa misteriosa. E aí, a gente sabe que hoje é fácil dizer não, isso aí está errado, tá? Mas, antigamente, o pessoal acreditava nisso, acreditava na chamada geração espontânea, né? Você tinha lá um lodo na beira do rio, e aí, por conta de um princípio, de uma força vital, aquele lodo e tal, se transformava num sapo, por exemplo. Tá certo? Bom, como eu te falei, o maior defensor aqui, o iniciador desse processo todo, foi Aristóteles. Mas essa ideia perdurou, gente, até mais ou menos o século XVII, né? Havia um médico chamado Von Helmond, e esse cara acreditava tanto nessa história, que ele criou uma tal de receita para criar rato. Olha que maluco, né? Você pegava uma roupa, uma roupa qualquer, vou pegar aqui um casacão aqui, uma blusão. Pegava uma roupa de mulher, preferencialmente suada, porque o suor da mulher tinha a força vital, já aquela que vai dar a luz. colocava lá um pote com milho, tá? Essa roupa perto ou em cima, e aí, esse suor da mulher ia ter aquele princípio da força vital, que ia originar a rata. Ora, hoje qualquer um sabe que se você fizer isso, o que é que vai acontecer? Os ratinhos vão vir de onde é que eles estão, e vão comer aquele milho, vão ficar lá de barriga para cima, e você vai achar que foi o milho que virou o rato. Tá bom? Bom, só que essa briga aqui, gente, ela não foi tão simples assim. A gente vai ver aqui em uma série de experimentos, que aconteceu realmente uma defesa muito grande aí, dessa situação. E isso confrontou com a chamada biogênese. E a biogênese já dizia o quê? Que a vida vem da vida, tá? Ao observar cavalo, cachorro, carneiro, a gente mesmo, a gente sempre vê que para você reproduzir, você tem que ter um contato sexual, uma troca de material genético, e aí formar um novo indivíduo. Tá certo? Então, vem para cá. Essa biogênese já vai dizer o quê? Que um ser vivo, ele tem origem a partir de outro ser vivo. Não é do nada, não, como se diz hoje em dia. Não, se dizia do nada. Não tem esse negócio de do nada aqui, não. E aí, o primeiro defensor que a gente trabalha aqui foi o italiano Francesco, acredito que seja assim, o Francesco Redi. Tá bom? E aí, o que ele fez? Simplesmente, havia uma teoria na época, que se tivesse uma pessoa com ferimento infeccionado, aquilo ali ia criar larvas, tá certo? E aquela bicheira famosa, que o pessoal achava naquele tempo. O que ele imaginou? Bom, a partir de carne, pode ser que se origine vida. Só que ele acreditava o quê? Não, não vai ser bem assim. Vou te mostrar como. O que ele fez? Pegou dois frascos, tá? Num desses frascos aqui, ele deixou aberto, porque na ideia dele, a mosca vinha, tá aqui a mosca, o Mzinho aqui, as mosquinhas estavam aqui fora, aí ela vinha aqui, entrava na carne, se alimentava dela, punha os ovinhos que viravam larvas, e aí saiam novas mosquinhas bebês aqui, tá certo? E era isso que ele acreditava. Aí você observar que naquele tempo, não tinha como conservar uma carne, você via facilmente muita mosca em cima de carne, tá certo? Bom, só que aí ele pensou, cara, eu vou fazer o seguinte, como eu acho que são as moscas, eu vou pegar um outro frasco aqui, e vou fechar esse frasco, ele colocou aqui uma gase, justamente essa história de colocar uma gase, veio do fato de que, as pessoas diziam que tinha que ter ar, não podia ser fechado, hermeticamente fechado, ou alguma outra coisa não, tinha que entrar o ar, porque esse ar fazia parte do princípio da força vital. Só que a mosquinha não entrava, a mosquinha ficava do lado de fora, só uma menos vezes, porque não tinha como ela entrar naquela carne. E dessa carne aqui não se originava nada, ou seja, não surgiam moscas a partir daqui, mas no entendimento dele no nosso também, a mosca não entrava, não punha os ovos, não tinha larva, não tinha mosca bebê, e aí estava tudo certo, né? Teoria da abiogênese derrubada. Só que não, só que não. Por quê? Porque aí, nesse mesmo tempo aqui, um curioso, chamado Lievenhock, né? Anton von Lievenhock, ele acaba trabalhando com microscópios, microscópios simples naquela época, e ele começa a observar que existe uma vida microscópica. Ó, coisa que ninguém sabia, lembra? Que o pessoal achava, ah, tá doente, não, foi uma maldição, né? Na época de Jesus, o pessoal via alguém leproso, dizer que foi obra do demônio e tal, ninguém sabia que era uma bactéria, ninguém sabia o que era um vírus, ninguém sabia o que era um fungo, tá? Pequenininho, naquela época, os microscópicos. E aí, o Lievenhock, ele descobre os micro-organismos. E, obviamente, que a parede desses tubos aqui, ela vai estar cheia de micro-organismos. Tudo bem, não tem a mosca, mas tem aquele micro-organismo, tá? E aí, o pessoal ficou intrigado com isso, tá? Não se acreditava de jeito nenhum que esses micro-organismos viessem através de uma reprodução convencional, né? Que houvesse troca de material, genético. Então, a biogênese, nesse momento, não estava fortalecida. Quem saiu fortalecida da história toda, tá? Foi a biogênese. E aí, a gente vai levar essa discussão para um outro nível, a partir de agora, que você vai acompanhar comigo aqui na mudança do quadro. Bom, gente, então, como eu falei para vocês, essa conversa, essa briga científica, né? Que, na verdade, é boa, porque quando a ciência começa a debater alguma coisa, todo mundo cresce com isso. Então, isso foi para um novo nível. aí, um inglês chamado John Needham, tá? Versus o chamado Lázaro Spallanzang, que era um padre cientista, muito comum isso na época, eles começaram a fazer experimentos que, basicamente, eles brigavam entre si. Como assim? Explica melhor essa história. Eu vou te explicar. O Needham pensou a seguinte forma de fazer um experimento. Ele ia colocar aqui um caldo, e todo mundo passou a usar essa história de um caldo nutritivo, né? Feito a partir de carne, de elementos vivos. E aí, ele fez uma fervura. Por quê? Por que o motivo dessa fervura? Vamos lá, vamos pensar bem. Lembra que a gente teve a descoberta dos micro-organismos? Então, se eu quero provar, por exemplo, vou pegar aqui um copo de água. Se eu quero provar que essa água, ou o caldo que está aqui dentro, está certo? Ele não vai dar origem a nenhum tipo de micro-organismo. Primeiro, eu tenho que matar os que já estão aqui. Então, para matar os que estão aqui, eu vou colocar isso numa fervura, tá? Você vai colocar para ferver. E aí, o objetivo dessa fervura, que você está vendo aqui, o objetivo dessa fervura é matar os micro-organismos que já existem dentro desse caldo. Porque, sim, tudo que você imaginar tem um micro-organismo dentro. Ok? Muito bem. E aí, ele fez esse processo e no final, ele vai aqui, depois dessa fervura, ele retira aqui uma amostra, tá certo? E essa amostra, depois de um pequeno tempo, ela está positivada. Ou seja, ele ferveu, isso na ideia dele. Fervi, matei os micro-organismos que ali estavam e depois eu deixei descansar um tempo e quando eu tirei uma amostra, está positivo. Ou seja, tem micro-organismo. Então, o que é que ele vai pensar? Ele vai dizer o seguinte, bom, então, para mim, isso aqui comprova que existe a abiogênese. Então, esse camarada aqui, o Nidham, ele vai defender o quê? A abiogênese. Tranquilo? Tranquilo. Enquanto que esse aqui olhou para o experimento do outro e disse, está errado, o tempo de fervura foi pouco. Esse tempo de fervura que ele colocava, que era de aproximadamente 10 minutos aí, segundo alguns livros, né? Ele dizia, não é suficiente para matar os micro-organismos. Então, ele, Spallanzani, elevou esse tempo aqui para uma hora, tá certo? Inclusive, diz a lenda que ele fez esse experimento, tá? Com o frasco fechado, com rolha, depois ele utilizou outras formas de fazer com que esse frasco ficasse fechado, como, por exemplo, com o maçaricozinho aqui, ele ia queimando a ponta do vidro, para ele ficar fechadinho e tal. E aí, depois de um certo tempo, ele tirou aqui uma amostra certo? Tirou aqui uma amostra e essa amostra estava o quê? Estava negativa. Olha só, não tinha micro-organismo. Então, na concepção do Spallanzani, quem estava vencendo aqui agora a briga científica era a biogênese. Biogênese. Tá ok? Então, para ele, não havia ser vivo aqui, porque foi fervido muito bem, foi esterilizado esse caldo, ao retirar uma amostra, mesmo depois de algum tempo, não havia micro-organismo. Só que aí o Nidan também rebateu, com aquela briga de comadre aí. E aí o Nidan rebateu dizendo, olha, você ferveu demais, aqui foi muito, e isso aqui não deu o princípio vital, quebrou o princípio vital. Tá certo? Existe também na literatura uma história de que eles começaram a descobrir a importância do oxigênio para os seres vivos. Então, se você ferve realmente durante muito tempo, esse oxigênio vai embora, começa a borbulhar aqui, e aí você não tem condição de aparecer a vida, já que o oxigênio é um elemento vital. Tá? Então, essa briga aqui acabou não dando em nada. Ninguém saiu aí vencedor dessa história, ninguém foi capaz de provar absolutamente nada, tá? Isso apenas serve como um novo parâmetro para a gente de experimentos, e a gente vai para um novo patamar, digamos assim. A Academia Francesa de Ciências propôs aí um grande prêmio, né? Para quem chegasse de fato a uma conclusão. E aí eles queriam saber de fato a verdade. Cientistas, por favor, colaborem, façam um experimento definitivo, tá? E o Pasteur fez alguns experimentos e esse aqui foi o que para ele fez mais sentido e foi com ele que ele acabou essa briga. tá? O Luiz Pasteur ele acabou favorecendo quem? A teoria da biogênese de uma maneira definitiva com um experimento que para a sua época não haja dúvidas de que foi brilhante. Tão brilhante que hoje em dia o procedimento de fervura, a pasteurização está aí no mercado até hoje. Inclusive, quem ganhou muito dinheiro com essa história para variar não foram os cientistas, foram as indústrias que começaram a entender que você precisava da fervura de alguns alimentos para serem consumidos, para reduzir o potencial de doenças em algumas pessoas. Tá? O que ele fez? Pegou mais uma vez aqui o caldo. Eu acho que a tiazinha que vendia caldo também ganhou muito dinheiro nessa época. Né? Bicadeira. E aí esse caldo aqui ele foi servido, passou por essa fervura, só que lembra que havia essa história de dizer olha, você quebrou o princípio da força de tal e tal, né, né? O que ele pensou? Cara, eu vou fazer aqui um pescoção nesse frasco, né? Ele foi todo feito aqui por encomenda aí para o Pasteur, tá? E esse bicão aqui era retorcido. Por quê? Porque, olha só, vamos pensar como o Pasteur foi um cara inovador e inteligente. À medida que ele fervia a gente sabe que começava a borbulhar aqui, ó. A borbulhar e aí sai também um vaporzinho de água, né? E esse vaporzinho de água vai ficando aqui nas paredes do tubo. Olha que interessante. Certo? Esse vapor de água vai ficando nas paredes vai ficando suadinho, né? Quando você ferve alguma coisa fica aquelas gotículas. Muito bem. E aí o ar que estava aqui fora, né? E aí dentro desse ar vai obviamente conter o oxigênio. Ele poderia entrar livremente depois. Ele falou vou ferver vou esterilizar esse caldo não vai ter micro-organismo e depois eu vou deixar com que esse ar entre, tá? E esse ar ia entrando entrando e entrando e à medida que esse ar entrava aqui ele passava olha que interessante por um processo de filtração né? Ou seja os micro-organismos das bactérias por exemplo ficavam presas aqui nessa água tá? Ou seja esse tubo esse pescoço de signe aqui funcionava como um filtro e quando o ar chegava lá dentro ele estava limpinho puro olha que alegria tá certo? depois foi só ele pegar aqui uma amostra depois de algum tempo né? Eu imagino a cara dos cientistas uma amostra de experimento dele gente e agora amostra só com aquele óculos né? Pegar aqui uma fita isolante aquele óculos assim é? Não fica não ó né? Todos olhando tá certo? E aí ele pegou essa amostra aqui e adivinha? Essa amostra estava taram negativa certo? E aí finalmente Luiz Pasteur venceu a briga certo? E provou que não tinha nada de abiogênese que todo ser vivo vem de outro ser vivo e aí você pensa então pronto agora tá tudo resolvido né? Todo ser vivo vem de outro ser vivo e o questionamento acabou gente normalmente na ciência quando você responde um questionamento você acaba abrindo espaço para a nova pergunta né? E aí a pergunta foi de onde é que veio o primeiro ser vivo? Como é que a vida se formou? Então o mistério continuava a gente só provou aqui que um ser vivo não vem do nada da matéria bruta tá? Mas começou aqui um novo capítulo dessa história tá certo? E a gente vai ver num novo capítulo num novo vídeo e entender enfim de onde é que veio esse primeiro ser vivo tá bom? Beijo no coração e eu vejo você no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!